Seja em Paris, de New York, até Lisboa Quando a saída sobe, tarapara, tarapara A sua pacerinha chove, vai fazer tarapapá Quando a noite chegar, você vai circulando Não para de beijar, e seu corpinho mostrando Quando a saída sobe, tarapara, tarapara A sua pacerinha chove, vai fazer tarapapá A igazinha do cancetou's, ren dancers Talvez pela str Maple community A igazinha do cancetou's, ren dancers A história sobe, vai fazer tarapara Sua a sua pincadeira Uh 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 Neste rico balanço, para a gajinha boa Seja de Paris, de New York ou de Tieta Quando a saída sobe, para, para, para Na sua, a sarinha jovem vai fazer para papar Quando a manhã chegar, você vai se rolando Não para de beijar, sou copilho mostrando Quando a saída sobe, para, para, para Na sua, a sarinha sobe, para, 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 para A gajinha do que é, tu? Pera, 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 pera Pós-de-lá-do até minha, eu venho aqui é A gajinha do que é, pera, pera Pós-de-lá-do até minha, eu venho aqui é Pera, pura, pera, pera, pera A gajinha do que é mesmo, ajude tu a.po-ton progressão Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.